Fala aí galera, estou com um aparelho Cyanet Watchdog Aqui vou mostrar para vocês o funcionamento dele e configuração dele, certo? Para que esse aparelho serve? Esse aparelho serve para estar desligando e religando essa entrada de energia, certo? Todo aparelho que estiver conectado nessa porta ele vai estar monitorando E vai estar desligando esse aparelho e religando se caso houver algum travamento ou desligamento Como ele faz isso? Ele faz isso através do monitoramento dos IPs, certo? Ele vai monitorar os IPs que estão cadastrados nele E vai falar se caso o aparelho estiver com algum problema ele vai estar reiniciando Se ele não conseguir contato com esses IPs ele vai estar receando essa porta, certo? Essa porta de energia aqui, através de um relê Beleza? Vamos lá? Primeiramente eu vou ligar ele aqui, certo? Na tomada Beleza Vou conectar o cabo de rede Ok Eu vou estar reiniciando esse switch, certo? Vou conectar o switch Já está conectado aqui Tudo no switch, certo? E vou conectar O cabo de rede aqui no meu computador Para fazer Para a gente fazer essa configuração Ok Vamos lá Liguei Aqui vocês podem ver que ele já ligou o switch, né? As duas portas aqui estão funcionando Certo? E ele já começou a trabalhar Ele já está configurado, certo? Ele vai pingando lá Mas Vamos ver quais são os IPs cadastrados nele, certo? Ok O programa É esse aqui Cyanet Cyanet Cyanville Eu vou deixar esse programa Salvo aí na descrição Do link, certo? Olha Já desligou aqui o aparelho Desligou Ele está configurado já Aqui Certo Então ele vai Ele já está configurado Então Ele tem um tempo Para estar reiniciando Provavelmente deve ter um tempo aí E alguns minutos Para estar reiniciando Acabou de reiniciar Certo? Então ele está configurado Realmente Certo? Agora voltou a pingar novamente Se ele não conseguir o contato Com os IPs Que ele está procurando Ele vai estar reiniciando Esse aparelho novamente Beleza? Então vamos lá O IP do Cyanet O padrão dele É 192 168 0132 Então eu vou ter que colocar Esse endereço de IP No meu adaptador de rede Certo? Vou ter que vir aqui Na central de redes Adaptador Propriedades Vou lá no TCP Certo? Então aqui Vou ter que colocar o IP É... O IP na faixa 0 192 168 0.123 Certo? Vou mandar Fechar Fechar Ok Feito isso Mudei a faixa de IP Para 0 Vou Aqui Vou abrir a pasta Certo? Vou novamente Vou abrir a pasta CyanView Abri ela Aqui CyanView Vou mandar abrir Certo? A primeira interface É essa Certo? Ele já vem com o IP padrão 9268 0132 Que foi o que eu falei Certo? Se não tiver esse IP Você vai ter que colocar Certo? E manda Ok Ele vai te pedir a senha A senha É Cyanet Cyanet Como está escrito aqui Certo? Está escrito aí Cyanet Ok? E você manda Aplicar Beleza Abriu a interface Do programa Vou fechar essa outra tela Aqui atrás Para dar uma melhorada Certo? Aqui Eu tenho as posições Dos pinos Esses pinos Eles fazem o reset Certo? E a posição atual É isso mesmo Está 1 e 2 Para baixo Está no modo aí De funcionamento Certo? Beleza Aqui eu tenho As configurações de IP Que é o IP padrão dele O get Que ele está No caso Você tem que colocar o get Aqui Que você precisar E Que você estiver utilizando Para acessar A internet E os seus dispositivos A máscara Certo? Timeout Eu deixo de 6 De 3 ou 6 Certo? Aqui Nessa tela É onde você vai cadastrar Os IPs Que você quer Está pingando E ele vai estar Reiniciando São 3 opções Certo? Ele vai pingar 192.680.154 Que é No caso O seu get Get padrão Seria no seu modem Ou No seu Coteador E Também Eu coloquei Um site Aqui Que é o site Do Google Que é esse 8.8.8.8 Então Se ele não encontrar Esse endereço Ele vai estar Reiniciando Também Ok? Eu vou alterar Esse endereço Do get Para o endereço No qual É o meu computador Que é 123 Certo? E você vai ver Que ele já vai encontrar Ele Ele vai encontrar Vou mandar Aplicar Certo? Aí Então assim Mudei O Primeiro IP Certo? São Duas opções Aqui Você pode Iniciar Apenas Apenas Um IP Né? Ou Todos os IPs Certo? Se ele vai pingar Em todos os IPs Aqui Se ele não achar Nenhum Se ele não achar Se ele perder algum Ele vai E tá reiniciando De qualquer forma Certo? Ou então Apenas um IP Aqui E você faz Coloca só Um IP Mesmo Beleza? Cadastrou os IPs Aqui A gente vai Aqui Na temporização Beleza? Temporização Eu tenho aqui Certo? Temporização Eu tenho aqui Time Você pode Você pode pôr 5 5 ou 10 Intervalo de ping Você pode colocar 5 também Aqui Duração do reset Eu costumo deixar Cerca de 1 minuto 2 minutos Por que? Você pode pôr até 500 segundos 900 É Uma quantidade Que você quiser É Então O que é O tempo Que ele vai Demorar Desligado Certo? Ele vai demorar Desligado Até Religar novamente Essa função Eu acho interessante Porque muitas vezes O aparelho Que está Querendo se desligar Está estressado Está aquecido Super aquecido E aí você dá Um tempo Para ele resfriar Vamos dizer 1 minuto 2 minutos E ele acaba Se recompondo E voltando A funcionar Normalmente Certo? Eu tive muito Esse problema Com modems Modems De 3G Certo? Modem 3G E outros aparelhos Também Como Routerboards Outros aparelhos Que esquentam Bastante No funcionamento Certo? Eu sempre prefiro Deixar aí Mais ou menos 1 minuto Certo? Tem um intervalo Aqui de resets Coloquei 30 minutos Mas você pode Pôr um pouco mais Também Ou menos É É um intervalo Que ele vai entender Entre os resets Para estar resetando Novamente Certo? Ele vai demorar 30 minutos Para estar resetando Novamente O aparelho Se ele não conseguir Essa conexão Ok? Ele vai ficar Pingando Pingando E daqui 30 minutos Se ele não conseguir A conexão Ele vai resetar Novamente Mas isso aí Você pode diminuir Para Para a quantidade De minutos Que você quiser Certo? Você pode pôr 3 minutos Pode pôr 60 minutos Então Isso aí Depende muito Do Para que está se aplicando Isso Certo? E aqui E aqui Nós temos O reset A quantidade De reset Que ele já Fez Após A configuração Certo? Eu posso zerar Aqui Essa quantidade De reset Não vai fazer nada Nenhuma diferença Só vai zerar Aqui para mim Certo? Para mim saber Quantas vezes O meu equipamento Parou Ou quantas vezes Ele perdeu a conexão Que foi necessário Fazer esse reset Beleza? Galera E aqui Esses pinos Aqui para cima Se você joga Eles para cima Quando você Ligar ele O hot dog Ele vai estar Resetando Para o modo De fábrica Certo? Vai estar Resetando Para o modo De fábrica Então O ideal Para ele Estar funcionando Operando Depois que você Faz a configuração É deixar eles No 1 E no 2 Beleza? Galera Para esse Programa Aqui Você vai precisar Da plataforma Java Certo? Vocês vão ter Que baixar Aí o Java É só colocar No Google Lá Coloca Escreve Java Lá Já vai entrar No site Lá Onde Baixa o Java Para estar Rodando Esse aplicativo Aí Está ok Vou desloca Sair aqui Do log Né? Então O IP Está aí A senha É Sionet Certo? E Finalizamos Vou deixar o link Na descrição Qualquer dúvida Só me procurar Ok? Obrigado aí Pela atenção Aí Curta o nosso canal Aí Se inscreva E dá um joinha Para nós Obrigado Tchau Tchau